E aí, seus maconheiros de plantão! O assunto agora é maconha! Essa semana o STF acabou descriminalizando o porte da maconha, aquele maconheiro que for flagrado em qualquer local público, portando apenas isto aqui. Eu vou fazer agora pra você uma demonstração do que são 40 gramas autorizado pelo nosso Supremo Tribunal Federal pra que não caracterize crime. É exatamente este pedaço aqui. Isto aqui simbolizando a maconha. Gente, deixar claro que isso aqui não é essa mardita maconha, isso aqui é merda de vaca. Então é exatamente o que você leva pra sua cabeça, você só leva merda. Isso tem merda, você leva merda, merda e merda. Aqui, gente, é exatamente isso aqui. Este pedacinho de bosta aqui, que você põe na sua cabeça, ele representa 40 gramas. Isso aqui dá um total de 136 cigarros de maconha enrolado. Isso aqui, tirando pedacinho por pedacinho, vai dar esse total de cigarro. Isso aqui é uma informação importante pra você, maconheiro. Presta atenção. Se a polícia te barrar, te fazer um baculejo, revistar, você identificou isso aqui no seu bolso, ou 136 cigarrinhos de maconha, fala pra ele, o STF não permite que o senhor me prenda, não permite que o senhor me leve pra cadeia. Apenas olhe lá, vai assinar um documento pra você fazer depois algum serviço social. É isso mesmo, limpar creche, barrer rua, apenas isso. Mas eu quero ver a quantidade de maconheiro que vai estar aí na cidade. Aí eu pergunto pro senhor ou pra senhora, você acha que isso vai afetar de que forma o teu convívio, a escola do teu filho, o local de ambiente familiar? As pessoas que ali estarão, no total de 20 pessoas, cada um com 40 gramas, passa de meio quilo. Aí eu te pergunto, o que isso pode acarretar de riscos para o seu filho ou a sua filha entrar nesse vício maldito? Responda. Vai lá.